Hoje a gente vai fazer um teste a cegas bem sofrido, que é provar 6 vinhos, 3 nacionais e 3 de outras nacionalidades. Os nacionais vão estar disponíveis na Feira Vino Brasilis, que vai acontecer no Shopping Guatemi, nos dias 16 e 17 de agosto. Isso mesmo, galera. Feira Vino Brasilis, hoje é a segunda maior feira de vinhos nacionais do Brasil. A gente vai trazer mais de 30 vinícolas, do sul do Brasil até o Vale do São Francisco. Você vai poder conhecer mais de 250 rótulos de vinhos diferentes, isso no dia 16 e 17 de agosto, quinta e sexta-feira, lá no Shopping Guatemi. E essa disputa aqui agora vai ser para mostrar que o vinho brasileiro tem qualidade para rivalizar com qualquer vinho internacional. Então a gente tem aqui hoje um Grenache do Languedoc, que é uma região na França. A gente trouxe esse Primitivo, que é um vinho delicioso, que está fazendo muito sucesso, que ele é do sul da Itália. A gente tem também aqui o Aves de Presa, que é um Tempranilho da Espanha, da região de Castile e León. E esses vinhos vão disputar com esses três nacionais. A gente tem o Bueno Paralelo 31, que é do sul do Brasil, da região da Campanha Gaúcha. O Máximo Bosque, que é da Serra Gaúcha. E a gente tem lá do Vale do São Francisco, no Pernambuco, o Rio Sol Reserva Cabernet Sauvignon. Então vamos para a disputa, vamos ver quem vai ganhar esse concurso às cegas. Os vinhos foram misturados, a gente não sabe qual é qual, e vamos provar todos e colocar numa ordem que seja agradável ao nosso paladar. Ah, é como eu odeio o meu trabalho. Agora eles vão provar o Le Jamel, que é um francês da uva Grenache. Você quer dar a sua opinião ou só ir guardando na sua memória o que você... qual que você gostou mais? Opinião, né? Logo de cara eu já gostei desse. Não, óbvio. É, bom. Eu acho que a gente não vai desgostar de nenhum, mas... O que você achou? Cara, eu achei ele mais... ele é bem amadeirado, esse rapaz aí. Não é um vinho muito para o meu paladar, eu vou ser bem sincero, eu gosto mais de vinho frutado. É? Ah, eu sou o contrário. É? Não, mas é um vinho bom. Agora a gente vai tomar o Paralelo 31 da vinícola do Galvão Bueno, Bueno Wines. Fala, agora você primeiro, vamos lá. Eu gostei mais do primeiro. Eu gostei mais desse. Foi? Ai, meu Deus. Eu tô tentando... a gente vai ter duas ordens diferentes, então. Mas eu acho que é mais um gostei, não gostei. É, um gostei, não gostei. Eu gostei dos dois. Esse daqui é o Ave de Presa, ele é um tempranilho da região de Castilho e Leão, na Espanha. Tô tentando formar um ranking aqui na minha cabeça. Pois é, eu também. Eu acho que eu gostei mais desse daqui do que desse, mas tá meio confuso no meu ranking. Esse aqui tá o menos favorito. Dos três eu gostei mais desse aqui. Eu ainda não defini se eu gostei mais desse. Esse aqui tem mais ameixa, é tipo... esse aqui é aquele furtadão que eu acho bacana. Eu gosto de vinho fácil, eu gosto de vinho do Novo Mundo, tem esse problema. É, pessoal, eu gosto de vinho de ignorante. É esse negócio, você sente um monte de sabor de uma vez e tal, e não aqueles mais suaves. Agora a gente vai lá pro Pernambuco, no Vale do São Francisco. Esse é o Rio Sol Reserva Cabernet Sauvignon, também outro vinho maravilhoso. Nós bebemos água entre os vinhos. Esse tem um cheirinho de urina. Não, tô brincando. Mas ele tem um quesinho de alguma coisa, cara. Eu falei urina de sacanagem. Os estábulosinhos da vida. Eu achei ele um pouquinho mais leve, assim, do que todos os outros. Ele é mais equilibrado, mas é mais interessante. Mas é gostoso também. Esse aqui, galera, é o Máximo Bosque. Ele é um vinho da Campanha Gaúcha de 2007, Cabernet Sauvignon delicioso. Hum, droga. Tá ficando difícil de ranquear. Esse também eu achei mais equilibrado que os outros. Esses dois são menos equilibrados. Esse aqui é muito puxado pra ameixa. Esse eu gostei bastante. Esse eu achei bem equilibrado. Esses dois aqui estão bem parecidos. Engraçado, porque esses dois eu achei parecidos e esses dois parecidos. Agora vamos ver se esses dois aqui são... Esses dois já é. Que sexta traça, né? E pra finalizar, a gente vai ir pra Itália agora com o primitivo da região de Salento. Fique índia. Agora a gente vai voltar aos outros vinhos e começar a discutir futebol. Espera, calma, calma. Antes da gente, né, fazer o nosso ranking, eu preciso que vocês me digam qual é o vinho do Galvão Bando pra colocar aí primeiro. E depois colocar o ré... não, brincadeira. Eu vou tentar ser bem justo mesmo e não colocar. Porque pro meu paladar, esses três aqui são os melhores. Mas em termos de qualidade, assim, que eu achei. E também de paladar. Esse aqui foi o melhor pra mim. Eu gostei mais desse. Depois... Eu tô muito em dúvida entre esses dois aqui, cara. É, eu assim, eu achei esses três, os meus top três, assim. Você achou esses, né? Eu gostei desses três aqui, os meus top três. E o que eu gostei mais foi esse aqui. E já o que você achou pode ser o segundo lugar, assim. Você gostou desse aqui. Eu não sei qual que é. Eu acho... Mas a gente tá meio que todo mundo pra lá. Eu acho que eu colocaria assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seria isso pra mim. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro... Eu já não lembro mais se esse era o quarto, se esse era o quinto. Quarto, quinto e sexto. Então tá, um, dois, três. Pra mim, quatro aqui. Cinco e seis. Não, acho que tem o quinto não, tá ligado. Eu tenho uma impressão miserável que esse aqui é nacional. Não sei porque é cargas d'água. Eu espero que esse seja também porque eu gostei demais. Mas é muito difícil isso, cara. Que a gente não... Eu não lembro mais nem quais são as uvas. Pra ter uma... Pois é. Benefício da dúvida. Vou colocar entre os meus favoritos. Pronto. Esses pra mim são os três... São quatro, né? Então três... Eu tiro esse ou não tiro? Eu tô na dúvida entre esses dois aqui. Eu colocaria... Esse aqui eu acho que é nacional também. Esse é o amorão, né? É ameixa. Ameixa. Isso, Luísa. Muito bem. Frutas. É o ameixa. E o... Agora o resto... Eu acho... Assim... Minha tendência é achar que esses dois aqui são europeus. Não sei porquê. Mas... Entre qual que você falou? Esse e esse? É. Eu acho que pra ameixa não tem pranilo. Vamos lá, né? Tá. É assim? A gente tá concordando? Só concordando. Tá ok. Vai. Esses três aqui são nacionais. Bom, a gente errou. Os nacionais são esses daqui à frente e os internacionais são os de trás. Por coincidência absurda, os que eu mais gostei são os nacionais e o que a Luísa menos gostou do Galvão Bueno. E foi um dos que eu menos gostei, não foi? Foi. Foi acho que o quarto ou quinto da sua colocação também. Ah, o quarto até que tá... É bacana. É melhor do que o último. Terceiro? Terceiro mesmo? Ah, então olha só. O Galvão tá muito... Tava naquele limbo que você tava indo pra esses dois, ó. O Galvão tá melhor pautado pra mim do que pra você. É verdade. Veja só. Olha só. Eu tomaria todos, pra te falar a verdade. É, os meus top 3 eram esses daqui, né? Também. Então dois dos três estavam dentro do... Você também. Inclusive dois que eu achei que seriam europeus. Ainda assim você achou o Galvão Bueno pior. É, André. Bom, então é isso, pessoal. Realmente os vinhos brasileiros não tão deixando a desejar pros vinhos estrangeiros. Confiram eles na Vino Brasilis. Não esqueçam 16 e 17 de agosto no Shopping Iguatemi. É, a gente vai tá lá. É, vem o bebê com a gente. Isso. E... Boa dieta? Boa dieta. Não cabe muito bem, não. Não cabe muito. Bom trabalho. Isso, bom trabalho. Eu vou pegar os meus favoritos aqui. Você solta o meu favorito aqui. e vou aproveitar. Boa. Boa. Boa.